Eu sei que é de dar inveja, título nós tem um montão A meta é multiplicar e sempre ser campeão Domingo maracalota pra ver jogo do Mengão O Flamengo não é time, o Flamengo é seleção O Flamengo não é time, o Flamengo é seleção Domingo maracalota pra ver jogo do Mengão O Flamengo não é time, o Flamengo é seleção Eu sei que é de dar inveja, título nós tem um montão A meta é multiplicar e sempre ser campeão Domingo maracalota pra ver jogo do Mengão O Flamengo não é time, o Flamengo é seleção O Flamengo não é time, o Flamengo é seleção O Flamengo não é time, o Flamengo é seleção Domingo maracalota pra ver jogo do Mengão O Flamengo não é time, o Flamengo é seleção Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Olha o canal do R10 do Pita, mano Só lançamento Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá